Apesar de não parecer, eu estou em São Paulo, tá? Não estou na praia. Quero te apresentar essa casa que fica em Alto de Pinheiros. Então é um bairro super movimentado, delicioso. Todo projeto de interiores é da Georgia. Eu já fiz um open house da Georgia, que foi o maior sucesso aqui, mas foi o open house virtual. Então ela mesmo vai apresentar, vai ser presencial, acho que vai ser muito bacana. Vamos lá. Olá! Tudo bem? Tudo e você? Pessoalmente, agora? Pessoalmente, né? Seu Mickey. Você colocar? Coloca assim aqui. Aqui assim, no alto? Ah, qualquer lado, na verdade. E aí, como é que você está? Bingo, assim ou pra fora? Não, tanto faz. Tá ótimo. Que delícia aqui! Nem parece São Paulo. Não, essa entrada do condomínio é super legal. Meu, eu estou me sentindo meio na praia. Sim, é gostoso. Que delícia! E você sabe que eu sempre passo aqui... Ai, pode tirar. Mas eu... Ai, vou tirar até o sombrado. Ah, perfeito. Ótimo. Não, porque é um clima muito gostoso. Não, e esse condomínio, essa casa é a casa de canto, então tem um paisagismo super gostoso, jardim. Ah, é verdade. Então tem essa liberdade. Exato. E quando você pegou o projeto, estava, tipo, crua? Crua. A casa estava cinza, né? Como é uma casa de condomínio, foram todas construídas. E aí a gente fez toda a parte de interiores, definição de acabamentos, tudo isso. Que delícia! Ficou super gostoso. Você está grávida? Sim! Ah, parabéns! Desculpa, não. É porque eu sou o tipo... Você está grávida! Não, e a gente coloca a roupinha, né? Tipo... Parabéns! Tenta dar uma. Quantos meses? Seis e meio, quase sete. Vamos entrando. Vem pra cá pra gente ficar mais no ar. Gente, muito... Ah, então não são todas as casas que tem esse quintal. Esse quintal, não. Que ótimo, hein? A gente fez até um fogo de chão ali gostoso. O paisagismo da Bia abriu. Ai, a Bia é ótima, né? Ela é ótima. Mas assim, a piscina todos têm? Piscina todos têm, só que daí está em outro formato nas outras casas. Porque nas outras casas é só no fundo da casa que é o jardim. Ah, aqui tem o fundo e é a lateral. E aqui é a lateral. Exatamente. Fundo e lateral. Que delícia! E aí a piscina fica na lateral. Mas há quanto tempo eles estão morando aqui? Eles já moram há uns seis meses. Mas o jardim pegou bem, hein? Sim. Não, deve fazer... Ai, quando que eles começaram a morar aqui? Porque o jardim já está aparecendo... Gente, olha que lindo ali. Deve fazer quase um ano. É, então. Ficou super gostoso, né? Gente, que delícia! Ah, então deixa eu vir aqui. Sim. Já vou começar. Começar pelo jardim. É que a área externa. Eu fico tão encantada. Olha que delicioso esse fogo de chão, hein? Ah, e daí você fez lareira a gás? É, lareira a gás. Ótimo, né? É bem mais fácil. Mais prático de uso, né? Nossa, está tão bonito. Está gostoso, né? E eles têm criança? Tem, na verdade, são três filhas. Mas já são grandes. Já na faculdade. Ah, tá. Não são crianças, mas tem cachorro. Olha! Ah, e a piscina aqui... Olha eu, já. Tem a borda infinita aí, né? Já vai adentrando. Já vou... Já vou... Me conta da piscina, porque daí a gente está vindo por aqui e depois eu vejo lá. Ah, sim. É, essa piscina, ela é a original que já foi entregue. A gente só modificou o revestimento. E aí, pra lá, a gente tem gourmet, vestiário, tudo isso. Que era, na verdade, tudo integrado com a sala. Nossa, que delícia. Então a gente consegue entrar por dentro. Tá. Mas sim, pegou super já as plantinhas todas, né? Nossa! Ficou super gostoso o jardim. E traz esse verde pra dentro de casa. Os revestimentos, não tinha revestimento? Não tinha, nada. A gente escolheu todo o revestimento. Esse projeto eu fiz em parceria com a Paula Neves. Tá. E aí a gente fez, enfim, todas as escolhas, tudo aqui. Tudo novíssimo. Nossa, tá lindíssimo! Tá gostoso, né? E aqui tem uma questão, que é essa adega, que é uma adega vitrine. Então a gente consegue, ó... Isso é legal de ver. A gente abre aqui a piscina, ó. E aí integra com todo o jardim, ó. Ela não interfere na paisagem, né? Você consegue ver por dentro da adega. Incrível, linda. Ficou gostoso, né? Linda. E eles trouxeram parte do imobiliário ou não? Foi tudo pensado pra cá? Tudo pensado pra cá. Tudo novo. Até pelos tamanhos, né? Pelas dimensões das coisas. Quantos metros tem a casa? Uns 450. Tá. E de terreno, você lembra? Ai, não me lembro. Muito específico. Não, mas depois você me fala. Mas eu te falo direitinho. Que às vezes é legal a gente ter essa informação pra entender como que a casa tá, né? Enfim, qual o potencial de terreno, né? A inserção, sim. Tá lindo. E me fala do revestimento. Tá tão bonito essa textura, o teto. Essa textura é o Lime Beton da ProTécnica. Eu amo essa textura. Ela traz uma... Acho ela aconchegante, né? E o teto são ripas de frejó da Cori. Do Fábio da Cori. É. E o painel também é frejó de marcenaria, né? E o piso é um piso que chama Limestone Jerusalém da Ariostea da Galeria da La Pietra. Ah, tá. Então ele tem esses grandes formatos. É enorme a peça. São essas lâminas grandonas, sabe? E ele conversou tão bem com a textura da parede, né? Exato. A gente bateu exatamente pra... Nossa. Porque esse Lime Beton, na verdade, ele também é pó de limestone, né? Então... Tem um... Acaba que ficou meio que no mesmo tom, né? A escada tá maravilhosa. Você e as escadas. Eu amo escadinha. Nossa, ela tá muito bonita. Tá gostoso, né? E aí, assim, a nossa ideia foi deixar essa escada mais monumental, no sentido de ela fazer parte do desenho de painel de madeira, trazer esse corrimão fechado, já que ela tá tão próxima, é um elemento, né? Já dentro da sala de jantar. Então, por isso que a gente não quis deixar ela aberta, nada disso. Embaixo tá a garagem e em cima os quartos. Isso. Embaixo a gente tem garagem, tem o home theater também e lavanderia. Tá. E em cima tem os quartos e lá em cima tem um rooftop. Também tem uma área aberta. Ah, que delícia. Você lembra quem que incorporou aqui? Ou quem que construiu. Não lembro o nome. Nossa, porque tá bonita. Nossa, o condomínio tá bonito, né? Ficou legal a implantação. Esse corredor de entrada eu acho tão lindo. Tá lindo, lindo. Fazer as sempre fotos lá. Que delícia aquele ambiente ali. Ficou gostoso, né? Aí aqui a gente tem porta camuflando elevador. Uhum. Quer que eu mostre? E aqui lavabo. Ah, me mostra. Aqui, ó. Essa elevadora é super útil, né, gente? É uma casa de quatro andares. Você sabe que a gente às vezes subestima. Ai, mas quando eu tiver a idade, às vezes assim, quando eu quebrei o pé. Exato. Sei lá, tô com compra, na verdade. E querendo não a lavanderia ir lá embaixo. Ah, facilita muito. Então para as meninas, tipo, facilita muito. Subir e descer com as roupas pra lavar e elas passadas. Garagens, chega com compras no carro. É, facilita demais. Já sobe no elevador. Então ele é bem utilizado. Eu também achei que não ia ser tanto. Mas eu já vi aqui, nesses dias aqui, que é bem utilizado. E eu uso há bastante. É. Inclusive a gente. Também. E aqui eu lavava também camuflada. Aqui dentro. Ah, que legal. E essa textura? É papel? Esse é um papel. Ah, posso acender? Pode. Olha aí, eu já. Deixa eu te modernizar. Olha. Olha. Deixa eu ver isso aqui. Fica mais... Bem bonito, hein? Gostoso, né? Ele é um tamanho bom, né? Então, a gente cresceu só um pouquinho ele quando a gente mexeu na reforma. E daí vocês alinharam com o... Pra alinhar com o painel. Porque você vê que o elevador, a gente cresceu um pouquinho a estante toda pra cá, né? Deixa eu deixar essa aqui de volta aqui. Ah. Qual estante? Ah, eu tenho uma estante aqui? Ah, eu tenho estante aí atrás. Ah, aqui que eu tô... Ah, tá bom. Então, o que a gente fez aqui, né? A gente cresceu um pouquinho isso pra ficar tudo alinhado. Tinha um dente onde era o elevador, enfim. Então, a gente deixou tudo no painel. Um bloco, né? Tudo faceadinho. Tá bem bonito. E aí tem o living aqui. Aí a nossa questão toda era ter um living que fosse, ao mesmo tempo que virado para a paisagem, né? Lá pra fora. Que tivesse essa integração com o ambiente, com o lado de fora. Também tivesse a possibilidade de assistir uma TV, enfim. Então, a gente também criou esse elemento que dá essa certa transparência e tal. Um pouco aquela ideia da adega que tem a transparência. Que a gente consegue trazer essa leveza, né? Desse elemento em pedra. Que também é da ariostea, da galeria. Nossa, bonita essa pedra, hein? Você lembra? É a Onisi. Ela é muito bonita. E toda a elétrica da TV tá passando lá por dentro? Isso, vem lá por cima. E aqui embaixo a gente tem uma lareira também. Então, também tem a opção de em dias mais frios acender uma lareirinha aqui dentro, fazer um charminho. Bom, se eles estão há uns seis meses, eu acho que eles não acenderam. Não acenderam ainda. Lá fora eles já usaram. É, já devem ter usado. Mas aqui eu acho que... Gente, porque o calor que tá fazendo. Tá muito quente. Tá muito quente. São Paulo, 40 graus. Você viu no Rio a sensação térmica ontem? 60, né? 60. Loucura, eu não sei como é que sobrevive. Que obra bonita. De quem que é? É do João Migoto. Gente, mas assim, eu nunca tinha visto. Eu só tinha visto as obras planas dele. Essa é muito legal. Muito legal. Porque são cilindros, é isso? São cilindros. Sim, são cilindros revestidos. Gente, ó, bem diferente. E as tonalidades, assim, esses tons pastéis. Eu amo essa obra. E... Tá uma delícia, hein? Aqui o espaço. E aí a gente também trouxe o lime beton, tá vendo? Na parede. Pra tudo. Então, assim, é, exatamente. Onde não é painel de madeira, aqui na sala, é o lime beton. Então acho que ficou gostoso. Porque essa textura fica aconchegante, né? O lime beton, ele funciona interno e externo? Interno e externo. Dá pra fazer piso também, além de paredes. Então, ficou essa, uma união, né? Tá lindíssima. Ai, obrigada. Ficou gostoso. E aqui vocês precisaram mexer nas... Sim, esse gourmet foi ampliado. Ah, tá. Era menor, a gente ampliou ele. É. E aí toda a ideia aqui também é você poder tanto fechar, tem os castilhos aqui, a gente pode fechar, fechar a cortina e não ter essa integração da sala com o gourmet, quanto ter. Então, né? Você tem a possibilidade. Nossa, mas tá demais aqui. E assim, eles usam muito. Essa mesa você desenhou? A gente fez a mesa, a gente desenhou. Olha. Quem fez foi a Breton, não a Breton loja de imóveis, tinha um Breton com dois T's. Tá. Eles trabalham só com granilite. Com cimento, exato. Quer dizer, com vários, tá. Fazem revestimentos de fachada, tudo isso. Ah, o pé, ele é um... ele tem um movimento, o pé. Tem. Faz um desenho orgânico. Até aqui embaixo tem esse abaulado. É, pra ficar mais leve, né? Muito legal. E daí aqui você entrou com cor. Exato. Aqui a gente quis trazer um pouco mais. Deixar um ambiente um pouco mais... Assim, a ideia é ser um gourmet e um bar, né? Eles tinham esse sonho de ter um bar. Então, por isso ser uma bancada mais alta, uma coisa que a pessoa apoia aqui mesmo, ou tal, fica tanto em pé quanto pode sentar. E também a história de trazer essa pedra mais escura um pouco, pra também trazer esse... Então, assim, ficou um bar. À noite tem essa pegada mais bar, mas de dia também é um ambiente alegre com cor. E que comunica com a piscina. Exatamente. E ali você colocou o jardim também, né? Então, e aí ele já é a divisa com a outra casa, já é o muro, né? Então a gente também... A ideia fez trazer esse vidrão com esse verde, pra ter essa... Continuidade. Enfim, entrada de luz, continuidade. Tem o paisagismo dentro daqui do gourmet. Nossa, lindo. E a maçanaria também tá tão bonita. Quem que fez? É da Ornari. Tá bem bonita. Aqui a Ornari, a cozinha também, lá em cima. E aqui os equipamentos estão todos ocultos, né? Sim. Aqui a gente tem a geladeira. Aqui tem a geladeira. Aí tem também uma máquina de lavar louça, que também tá embutida aqui. Que eu nem sei agora qual que é. Tá escondidinha. Acho que é depois da churrasqueira, né? Essa daqui, né? É. Aqui. Ah! Nossa, é uma mão na roda, né? Já põe tudo aqui na hora. Já resolve, né? É. No fim de semana mesmo. Tira da frente. Ih! O microfone é pronto. Então, assim, fica tudo embutidinho. Ai, que lindo. Aqui que tá... E aí tem o vestiário. Ó, pra abrir é por aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá lá. Não fui lá hoje. Aqui a gente tentou, né? Dar uma... Nossa, esse espaço tá... Ele fechadinho, né? Acho que eu trouxe um... Demais. Gostoso, né? Tá demais. A gente trouxe a pedra moledo aqui. Que é lindo esse revestimento. Eu amo. Ah, porque isso não era... Não é padrão. Não era. Ah, vocês que construíram aqui. Sim. E essa porta vocês fizeram de ferro? Sim. Pra ter mais... Resistência, né? Mais resistência aqui na área externa, né? E aqui dentro também é a história do vidro de novo. Então a gente sempre tentou trazer ao máximo essa história. E aqui é o lime beton também? Também, só que no verde. Que lindo essa cor. É legal, né? Nossa, eu achei lindo. Ao invés de trazer papel de parede, a gente trouxe o lime beton. E aqui vidro, então acabou que ficou o ambiente, ó. Super iluminado. Você tem o espelho. Ah, que bonito. Você que desenhou aqui. Sim. Olha. Tá legal essa peça. Nossa, tá linda essa cuba, hein? Agora pra eu chegar nessa queda... É, você viu, né? Você viu. Porque não tá caindo nada, né, pô? É, pra que eu não vim tudo pro ar. É, é, então. Tá funcionando lindamente. Ah, olha só. Veio o lime beton aqui na... Eu já tô aproveitando e filmando. Veio o lime beton aqui e, ó, tô vendo aqui. É uma outra... É laqueado. Quem que aplicou? Porque tem que ser especial... Assim... Tem as empresas especializadas... Que eles indicam, né? Isso, que eles indicam. Nossa, mas tá perfeito, né? Ficou super bem. Muito legal. Super bem executado. E a cozinha, você teve que mexer? Porque ela é bem generosa. A cozinha, ela já é assim, que a construtora entrega. A gente só fez essa ilhona no meio. Nossa, que maravilhosa essa... Não, gente, a minha cozinha é no pré-almoço. Daí sim que é o caos. Tô achando a tua cozinha super bem organizada, viu? Sim. Nossa, mas o fato de ter... O que que é? É... Sapinstone da galeria. Ah, também? Todas as... Que é estilo lá... Sainz, Tondecton, né? Que é super resistente. Tudo foi galeria. E... E ornari. Aham. Aí, olha que legal. Na escada, a gente tem o painel de um lado e do outro lado a gente fez esse corrimão embutido na avenaria. Ah, que é ele que ilumina a escada. É, ele já serve como balizador. Ah, ótimo, hein? Ficou bom, né? Tá lindo aqui. E você costuma usar o rodapé invertido? Ai, olha, sempre que possível eu uso. É, fica bonito, né? Eu adoro. Me fala, sempre que eu posto casas que tem rodapé invertido, todo mundo pergunta de manutenção e limpeza. Me fala. Olha, é... Rodapé invertido, pra quem não sabe, é isso daqui. E aqui você fez tipo uma tabica. O que que é? É, na verdade a gente fez o próprio rodapé invertido metálico acompanhando os degraus, né? Assim, a execução tem que ser boa. Mas em questão de manutenção e limpeza... Passa. Aqui ele tá... A vassoura entra, né? É, é isso que eu tava vendo. A vassoura entra. Não é aquele que é minúsculo. Porque tem uns muito, muito, muito... Tem uns... É, esses aí tem, se eu não me engano, dois ou três centímetros de altura. Ah, é. E a gente usa o mesmo pro rodapé de madeira. Ah, aqui... Então, aqui as... Uau, é um... Uma sala de cinema. Cinema mesmo, não é um hobby. Olha isso, é pra se jogar. Gente! E eles pediram cinema. Sim. Esse ambiente foi um ambiente que foi bastante discutido. Se seria suíte de hóspedes, alguma coisa meio termo... E no final, a votação foi realmente ser um cinema. Gente! É um ambiente que os clientes adoram usar. Que ficou super aconchegante. E o silêncio? Você realmente, assim, não sabe o que tá acontecendo no planeta, né? Quando você tá aqui dentro. Mas, assim, tem um... Tem todo um projeto de acústica aqui. É, na verdade, aqui a gente tem todo esse painel de madeira na lateral. Que já tem essa brincadeira que reverbera bem o som. O carpete no piso que segura. Ah, é verdade. E o carpete é super gostoso também, né? Pra pisar descalço. E o tecido também do sofá. Então, isso já ajuda bastante. Mas a gente não tem nenhum tratamento acústico no forno. Então, não foi feito uma... Mas, assim, tá super legal funcionando bem. Nossa! Muito! Né, mas não foi feito uma... Sabe, assim, hiper, mega tratamento de cinema, realmente, não. Mas parece muito, né? É. E aqui tem um banheiro. Aí tem um banheiro. Posso abrir? Posso ver? Pode. Eu não sei como é que tá se passando esse banheiro. Surpresa! Que eu nem entrei aí. Mas ele é um banheiro com box. Porque... Ah, porque ele poderia ser um quarto. Exato. Ah, não. Ele tá super... Ah, que bom. Mas sabe por que eu pensei... Por que eu... Numa situação extrema... Esses sofás viram até cama, né? Assim, gente. Se a pessoa, né? Tipo, ainda mais assim, amigos e dormir, sei lá. Precisa receber, é. São camas, né? Tudo bem que não foi projetado pra isso, mas olha o tamanho. Dá pra tranquilamente dormir uma galera. Aí aqui é a lavanderia. Fechar aqui. E aí lá em cima... Então acaba que a gente quis realmente trazer esses revestimentos pra já ficar tudo conversando. Claro. Por ser uma área carina não social também. Não, e outra. O projeto de arquitetura é inteiro, né? Quer dizer... Tem que estar tudo unificado. Exatamente. Não dá pra pensar, né? Deixar lá... Em pedaços. Exato. Um pedaço nobre, outro pedaço... E aí aqui... Bom, tem essa questão de cortinas, abre e fecha. Não sei se você acha legal a gente mostrar. Vindo esse tecido, né? Então, onde que é? Foi direto do tapeceiro dela. Bem bonito, né? Eu acho tão legal essas cortinas que agora tá super sendo utilizado, né? Esses tecidos mais... Essas tramas mais abertas. Que eu acho que, ao mesmo tempo que fica super elegante, também traz um aconchego extra, sabe? E aqui tem um momento do dia que bate bastante sol, então acaba fechando o rolô. Eu imagino quando vem... Ah, porque você tem um rolô. Tem um rolô também. Ah, olha, mas tá tão discreto. Ah, porque ele tá inteiro preto, né? A caixa dele é preta. A gente, assim... Eu sempre costumo fazer cortineiro, né? E embutir bem. Só que aqui a gente tinha uma questão de pé direito. Então, pra não ter que abaixar todo o pé direito da sala, a gente acabou deixando realmente... Aí tentou ao máximo cobrir, deixar pretinho e tal. Como o castilho é preto... Nem... Você falou do rolô, eu nem tinha percepido. Não, ele ficou realmente, assim, imperceptível, né? Quando você olha, olha, você vê que tem ali, mas... Nossa, mas tá muito discreto. Ficou discreto, né? Mas quanto que você tem de pé direito aqui? Você tem mais de... Tem uns 2,60. É, mas também não é... É, a gente não quis perder. Mas eu entendo, é, é. E aí, assim, aí toda a questão foi manter a integração, né? De todo o ripado. Então, conseguir manter o mesmo pé direito em tudo. E, né? Que daí tem todas as compatibilizações ao longo do processo. Pra conseguir manter aquelas brigas. Então, vou até aproveitar e te fazer essa pergunta de compatibilização. Porque tem várias pessoas que me perguntam isso. Sim. Primeiro, assim, explica o que é a compatibilização. Ah, perfeito. Então, é assim. Quando a gente... Como que a gente faz, né? A gente começa o projeto fazendo um estudo de layout. A partir desse estudo de layout, que o cliente aprova e tudo, a gente entra em anteprojeto e manda pros projetistas complementares. Já começa a orçar construtoras de gerenciamento e tudo. Exato. Então, quando a gente consegue ter todos esses projetos complementares, que a gente consegue, de fato, entrar em projeto executivo. E o que que seriam esses projetos complementares? Por exemplo, nesse caso aqui, né? A gente tem tudo que envolve aqui. Paginação de piso, o forro. O que que envolve? Ar-condicionado, então, aonde vão ficar todos os difusores lineares, aonde vão ficar as evaporadoras, alçapão pra acessar as evaporadoras, as luminárias, caixas de som. Então, a gente tem luminotécnico, ar-condicionado, áudio, vídeo e automação, câmera, segurança também. Tudo isso entra nessa compatibilização. Então, a nossa planta de fogo final tem que mostrar todas essas disciplinas diferentes em um único local. E mostrando que tá todo mundo conversando, tá ninguém em cima de ninguém, né? E vocês que, no escritório, vocês que costumam fazer essa compatibilização. Sim, a gente compatibiliza tudo isso, joga realmente um em cima do outro. Pra ver se... E vê, e aí faz comentários. Gente, ó, preciso que você... Ar-condicionado, preciso que você mude um pouquinho mais pro lado. Iluminação, a gente pode levar mais pra lá. Normalmente, a iluminação tá de acordo com o layout. Então, a gente pede que os outros modifiquem. Mas, então, a gente fica nesse toma lá da cá. Tipo, o cadão mexe um pouquinho pra chegar no projeto final. Quando tem problema em obra, é na compatibilização. Total. É uma etapa importantíssima. E também a questão estrutural, né? Porque, querendo ou não, ajuda a fazer tudo isso e não ter noção da estrutura, onde tá passando a viga. Então, a gente tem que também ter o projeto estrutural certinho, onde estão as vigas cortando, pra gente conseguir locar as máquinas de ar fugindo de vigas, os dutos, tudo isso. Então, é onde dá problema normalmente a obra? Principalmente isso, né? A pessoa prevê lá uma coisa, chega lá e tem uma viga no meio, e aí você não consegue passar o ar. No escritório, vocês fazem o luminotécnico também? A gente tem as duas possibilidades. A gente pode fazer, ou às vezes a gente pega um projetista de fora e faz. A gente tem uma parceira, nesse caso aqui, foi a Nath Lux que fez. Então, a gente faz uma sugestão de pontos e eles complementam. Eles são especialistas, então eles revisam o projeto, sugerem também, sugerem luminárias. Eles que sugerem as luminárias, fazem todo o orçamento de luminárias e tal. Potência, tudo isso, lumens. Que é bem detalhado, assim. Exato. É um universo infinito. O que a gente faz é locar pontos, mas a gente tem esses parceiros que, assim, a gente não especifica qual que é a luminária, entendeu? Entendi. Tá tão bonito esse ângulo, porque tá todo o recorte da escada. Ah, é verdade. Tá lindo. Porque olha isso, ficou legal isso, né? É, ficou lindo. Ficou tipo um túnel. É. É, isso aqui foi um xodózinho. E eu vou te falar, aqui tá demais também essa escada. Tá legal. Tá muito bem feita. E aí aqui que a gente tem a mudança de piso. Tá. Pro piso de madeira, da Nel Bambu. Ah, que madeira que é? É um carvalho europeu. Bem bonito. Da Nel. Ficou super legal. Ah, aqui a gente tem portas de correr blindada. Tá. A opção de poder fazer essa segurança à noite, né? Aham. Aí vamos lá, ó. Essa daqui é a primeira suíte. Aqui tem o banheiro. Aham. E essa suíte, cada filha escolheu como queria a vibe do seu quarto. Tá. Então essa daqui, ela queria essa vibe um pouco mais assim, meio japonês, uma coisa mais minimalista. Muito legal. Você vai ver que difere bem uma da outra, assim, né? Então a gente trouxe... E o jeito que você solucionou aqui a cama? Sim. Esse quarto, essa filha, ela mora fora, ela faz faculdade fora. Então, é um quarto menor. Tá. Já que ela não mora aqui. Claro. E aqui, banheiro. Então essa... Ah, tem uma iluminação. O banheiro tem o domus, que vem lá do rooftop. Esse banheiro específico, ela queria que fosse cinza e preto. Tá. Então, a gente trouxe esses revestimentos, que também você vê, é uma peça inteira dentro do box, ó. E daí, aqui você colocou uma... Ah, não, você nem precisa, porque você tem essa ventilação daqui, né? Tem. Eu ia perguntar se você precisou colocar respiro, mas você tem aqui. Ele tem uma respiração. Nossa, tá ótimo. E aí, é piso? Ah, lá em cima você me mostra. Lá em cima, eu vou te mostrar. É na altura de jardineira. A gente colocou a jardineira, a Bia trouxe jardineiras para esconder o domus, entendeu? Esse mesmo domus entra no banheiro master também. Aí, aqui... Repara na bagunça aqui desse remoto. Não, é a casa com vida. Essa parte aqui. Aqui é a outra suíte. Gente, o banheiro já é totalmente diferente. Totalmente, tá vendo? Então, essa daqui, ela já quis exatamente todos os metais para um rosê. E aí, a gente... Alguns já conseguiu comprar no rosê, outros a gente mandou dar banho no mesmo rosê. Então, teve essa brincadeira, mas ficou super legal. Os metais são da Punto. Tá, muito legal. E aí, aqui também já é naquele... Numa história mais tipo um Onyx, né? Que também é da Arios Terra, né? Então, também conseguiu fazer as grandes peças. E aqui, o quarto... Você vê? Já é totalmente diferente também, ó. E aí, aqui, ó... Esse closet... Ele é... Aquela linha da Ornari que você tem... As prateleiras... Sem as montantes verticais. E aí, a gente fez ele, assim, todo em vidro. Com a opção do abrir e fechar. É, o vidro no cobre, que daí traz essa coisa do rosê. Então, esse quarto teve essa pegada. E lá, a cabeceira alta. Então, é bem diferente o quarto do outro. Gente! É muito legal ver, né? É, porque cada um tem seu estilo. Cada um cai de um jeito, né? E tá certo. E aqui, tem mais uma suíte, ó. Aqui, o banheiro. E esse tá no cromado mesmo, não tá no rosê. Olha! Mas esse é maior, né? Esse banheiro. Olha... É quase no mesmo tamanho. É, é o mesmo tamanho. Basicamente, o mesmo tamanho. São três filhas? São três filhas. Olha, que demais! Duas gêmeas e mais uma. Jura? Mas as gêmeas, é essa daqui da ponta e a do segundo quarto. São... Não, a gêmea é uma que tá morando fora e essa, é? E essa! Aqui, é... Tá vendo? Também já é um pouco diferente. Aqui, tá? Ainda faltam os pendentes. E aí, a gente tem... Essa cabeceira já é mais baixa, trouxe um ripadinho, então... É, você deu um quarto. É, mas cada quarto tem sua história. Muito div... Olha, adorei isso! Agora, as três são bem minimal. Sim. Assim, no sentido de... É. Não é um quarto cheio de coisas, lotado. Até porque, como a gente não tem muito estante, também não tem tanto onde pôr, muito, né? Mas, sim, é todo mundo mais minimalista. Mais clinha, sim. Mais clinha, é. E lá no fundo, que é a suíte master. Isso. E aqui... Ah, aqui é o... Vai pro rooftop. Leva pro rooftop. Exato. Essa é a suíte master. Aqui é o banho master. Então, a gente tem essa iluminação, o domus, né? Que ilumina bem o banheiro e traz ventilação também. Gente, isso daqui foi... Tá maravilhoso, hein? Nada como luz natural no banheiro. E aí, nesse banheiro, a gente já trouxe um revestimento que lembra um travertino e tal. Também nas grandes lâminas. E fez um contraste com os metais pretos. Tá. Bem bonito. Então, ele ficou moderno, ao mesmo tempo, né? Tradicional, clássico, gostoso. E aí, aqui a gente tem um super closet. Olha, gente, delicioso, hein? Maravilhoso esse closet. E pra cá, também uma continuação. Então, ó, deixa eu até te filmar. Ah, ele continuou aqui? É. Gente, que delícia! Ficou muito bom, né? Muito. E aí, pra não ficar dividir, né? Super dividir os espaços, a gente fez esse brise. Então, você tem essa interligação. Aham. Entra a luz natural no closet lá atrás. Mas, ao mesmo tempo, divide o quarto. E trouxe um aconchego, trouxe um painel de madeira pro quarto, querendo ou não. Essa cabeceira tá bem bonita também. Vocês desenharam? A gente desenhou a tapissaria, sim. Olha, bem bonita. E aqui? As mesinhas também? Foi tudo o que foi desenhado. Ah, você desenhou tudo. A cama também é revestida. Ah, que legal. Ah, então você... Ah, agora eu entendi. É uma cama mesmo. Sim. Tá. E aí, assim, esse tom do piso de madeira, eu achei que ficou super aconchegante, junto com a madeira dos brises, o couro caramelo, né? Tudo traz um ar super gostoso. E aqui dá pra piscina. Ah, é a piscina ali embaixo. É, ali é a piscina. Tá. Ah, os brises tão fechadinhos. Mas a gente consegue abrir, eu acho. Como é que é? Será que é? Será que é? Ah, é. Eu acho que a gente tem que tirar aqui, ó. Ah, porque vem vários. Ah, é bem melhor filmar assim, né? Ah, que delícia. Que delícia. Eu abri mais aqui, ó. Não, e daí olha como fica iluminadíssimo o quarto. Super. Imagina, você tá, né? Você acorda de manhã, levanta a cortina. Delicioso. Tem essa integração. Super deliciosa. Demais. Né? Mas aqui. Está delicioso. Tem árvore frutífera, ó. E o tamanho desse manjericão. Que árvore que é essa? Será que é limão cravo? Boa pergunta. Não lembro agora. Deixa eu ver, peraí. Ah, não. Você vê pela folha, né? Não sei. Não sou boa disso. De identificar. Não lembro, sabia? Nossa, que delícia. O limão siriano é maior. É, não é apenas. E a primavera ali já dando. E o que eu amo desse rooftop é isso. É a copa das árvores que tem nesse bairro. Não, tá maravilhoso isso. Gente, que demais. De quem que é o imobiliário? Da Tidelli. Da Tidelli? Linda essa coleção, hein? Lindo, né? E ela fica 100% exposta? 100%. É totalmente de área externa. Maravilhoso. Nossa, queima no pé. Os vasos também estão bem bonitos, hein? Estão bem lindos, né? Barro, né? Agora, eu não lembro de onde ele... Ah, tá aqui. É da Léo. É da Léo? É. Ó. Ah, e tá lindo o rooftop. Não tá agradável? Lindo. Olha essa caixa de som focal. É isso? Pô, demais essa caixa de som, hein? É, que dela camupla, né? Gente, não conhecia essa marca focal. Gostei. É, a focal é uma marca bem boa. Adorei. Então dá pra fazer um luauzinho aqui, com som bom. Gostei muito. Depois eu vou procurar sobre essa caixa. E aqui tem irrigação automática, né? Em tudo. Irrigação automática em tudo. Ah, é outra coisa. E aí, aqui que eu te falei que é a jardineira que cobre o domus, ó. O domus tá aqui atrás dos banheiros. Ah. Ó, o vidro tá aqui atrás. Olha. Ah, mas nem dá pra... Nossa, a Bia foi... Rápida aqui, hein? Exato. Porque nem dá pra... Porque assim, pra gente ter essa... Ter essa área como área social... É, senão não dá pra estar com o banheiro exposto. Não dá pra ficar... Exato. Gente, isso aqui tá lindo demais. Bom, tô aqui. Adorei. Agora pessoalmente. Adorei, sim. Olha, finalmente, né? A gente conseguiu se conhecer pessoalmente. Não, porque foi um sucesso aquele open house. E foi virtual. E foi virtual. É. Deu muito certo mesmo. Adorei. Bom, antigamente falavam boa hora, né? Sim. Boa hora. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.